É, meus amigos, muito tem se falado recentemente sobre a Torre Misteriosa que apareceu lá nas Torres do Tempo, onde, com uma série de movimentos ali, na verdade não tem um padrão especificado, né, pelas informações que eu peguei, surge essa torre e as pessoas não conseguem colocar ali o seu cursor sobre ela, e obviamente começaram a surgir aí as teorias de que esta poderia ser uma torre secreta, onde nós encontraríamos o personagem secreto também que o Ed Boon mencionou, que o Mortal Kombat 1 tem, nós só precisamos encontrá-lo e tudo mais, e é justamente isso que nós vamos trocar uma ideia aqui no vídeo de hoje, porque eu vou mostrar pra vocês o videozinho, essa Torre Misteriosa aparecendo, conversar sobre essas especulações que foram levantadas, mas também um outro ponto que foi levantado pelo The Thin, que acaba por refutar essas ideias também. Saudações deles, seu canho nobre, e simbora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve, e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camelo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram também os outros conteúdos de Mortal Kombat 1 que publicamos recentemente aqui no canal. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Bom, deixa eu trocar minha tela aqui, porque eu já deixei o videozinho devidamente preparado que eu peguei diretamente lá do Reddit e tal, que os usuários publicaram, mostrando o momento em que essa torre aparece, a pessoa que tá controlando aqui tentando chegar até ela com o cursor disponível aqui dentro do jogo, e ele acaba não conseguindo, né, porque a torre imediatamente some. Vamos lá, ó, deixa eu botar o videozinho aqui pra poder tocar. Ó, ele faz um certo padrão de movimentos aqui entre as torres do tempo, surge ali essa torre misteriosa que imediatamente vai embora, como se ela tivesse surgido e expirado na mesma hora. Vamos lá botar pra poder tocar mais uma vez. Chegou nessa torre aqui, ó, na primeira torre média, surgiu aqui essa torre misteriosa que já começa a descer também. Com isso daqui, cara, começaram a surgir aí, como eu acabei de falar aqui no início do vídeo, várias especulações e teorias de que essa poderia ser uma torre secreta pra que pudéssemos enfrentar o famoso ninja rosa chamado Floyd, né, que já foi mencionado várias vezes aí pela comunidade também, e que isso daqui poderia ser algo similar ao que aconteceu lá no Mortal Kombat 11, vocês se lembram? Que passava um meteoro, a gente tinha que fazer um determinado código ali no controle, e aí surgia uma torre secreta pra que a gente pudesse jogar e resgatar alguns trajes ali que não eram mais coletáveis de temporadas anteriores da Kombat League? Pois é. Então as pessoas começaram realmente a imaginar que pudesse ser algo nesse sentido. E o próprio Ed Boon já tinha comentado recentemente em entrevistas que nós temos sim uma luta secreta nos moldes ali do que acontece no Mortal Kombat 1 original, né, onde a gente enfrenta o Reptile e tal. Então, meus amigos, a partir disso, começaram-se aí as investigações pra poder fazer essa torre surgir e uma forma de colocar o cursor até ela ali pra gente poder acessá-la e ver do que que se trata, né, se realmente é a luta que o Ed Boon mencionou, se é a luta contra o ninja rosa e tudo. Nós tivemos até mesmo outros vídeos de outros usuários no caso, né, mostrando aqui um padrão de movimentos diferente nas torres do tempo, né, e essa torre misteriosa aparecendo em uma outra posição, né, diferente dessa daqui que é no canto direito, né, a gente sabe que tem uma torre aqui no centro também e uma outra pra esquerda, a gente viu naquelas torres de personagens da Cyrix, da Sector e do Noob quando chegaram e tal. No entanto, nós tivemos uma informação recente por parte do The Thin que acaba por refutar qualquer tipo de ideia e teoria acerca disso, cara, porque, de acordo com ele, isso daqui se trata apenas de um bug que tá acontecendo do lado do pessoal lá da Netherrealm que tá refletindo aqui pra gente também. E agora eu vou mostrar pra vocês a informação que ele trouxe aqui, ó. Estamos aqui com um post do The Thin tirado diretamente lá do X, então vamos lá, ó, vamos ver o que ele tá falando. Depois de receber vários relatos sobre isso e fazer minha própria investigação, o jogo está com bugs agora e mostra que há uma torre desaparecendo em vez de mostrar que não há torres. Isso ocorre porque sempre deve haver pelo menos um evento em todos os momentos. Isso não significa que não haja um segredo, significa apenas que este vídeo específico é apenas um bug no código agora. No PC, há uma falha que você pode fazer pra poder invocar as próximas temporadas de invasões e fazer isso para voltar no tempo invoca os DLC Trials novamente, com alguém mencionando que eles fizeram a torre do Peacemaker funcionar, não posso confirmar isso ainda. Também verifiquei os servidores e não há nada lá, então isso é puramente do lado do cliente. Então, cara, como vocês podem ver aqui, de acordo com uma investigação minuciosa que o próprio The Thin fez nos arquivos e tudo mais, já que ele tem acesso à versão do PC e o cara é um baita de um dataminer aí, né, ele acabou por descobrir que isso, na verdade, é um bug. Quer dizer que não tem nenhum segredo envolvido ali com relação às torres do tempo? Não, cara, realmente pode existir um segredo ali pra gente poder ter acesso a uma torre diferente, alguma coisa nesse sentido, que possa levar pra essa luta aí contra o Ninja Rosa, que tem sido mencionado há bastante tempo já, principalmente depois do Ed Boon dizer, né, que nós temos sim uma luta secreta. Inclusive, eu vi até algumas pessoas na internet comentando sobre terem testado alguns padrões ali de horário também e movimentos ali nas torres do tempo pra poder ver se essa misteriosa aparece e tal. Embora seja um bug, como o próprio The Thin comentou aqui, existe sim um segredo dentro do game. A gente só não sabe exatamente se é ali nas torres do tempo ou se elas devem ser feitas em algum outro lugar. Eu acho que, como nós tivemos ali no Mortal Kombat 11 um segredo deste, né, existindo justamente nas torres do tempo, não duvido nada, cara, que eles devem ter aproveitado as torres do tempo retornando aí pro Mortal Kombat 1 pra poder colocar alguma espécie de segredo desbloqueável lá também, fazendo alguma espécie de código ou de repente observando algum comportamento dentro daquele próprio menu ali, né. Só o tempo aí vai dizer, e os dataminers também, né, que o pessoal continua investigando com toda certeza aí com relação a esse segredo que o Ed Boon disse existir. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso, pessoal. Vocês chegaram a presenciar essa torre misteriosa aparecendo pra vocês nas torres do tempo? Vocês imaginam que essa luta secreta, né, que o Ed Boon disse que tem no jogo vai estar neste menu específico mesmo ou em outro lugar, de repente ali no Invasões aparecendo numa mesa diferente e tal? Eu vou dar meus comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos. E aí 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 E aí